Uma manhã diferenciada e muito especial por aqui no Parque Manduí, onde está acontecendo o Piquenique Rosa em alusão ao Outubro Rosa. Por aqui, além de palestra, teve também treinos e muitas atividades para trazer conscientização e orientação sobre esta data. Hoje nós tivemos uma iniciativa diferenciada no nosso primeiro parque urbano de Cianorte, que é o Parque Manduí, em parceria com a SIC Cianorte, o Núcleo de Mulheres, o Núcleo de Empresas de Diagnóstico por Imagem, a nossa Secretaria de Saúde, Secretaria de Cultura, com uma feira criativa, a Secretaria do Desenvolvimento com a parte do turismo, para que a gente tivesse um momento gostoso, um momento de autocuidado para nós mulheres, que merecemos, com um aulão, com a nossa personal, Bariana Basotti, que fez uma aula incrível aqui para as mulheres, muitas orientações relacionadas ao autocuidado, à saúde, e aí um piquenique rosa, né? Porque é um piquenique rosa, é Outubro Rosa, e aqui a gente tem um espaço incrível para que a gente possa explorar as famílias, as crianças, as mães, virem com seus filhos, aproveitarem cada cantinho do parque, que foi feito com muito cuidado, muito carinho para toda a população de Cianorte. Pessoal, a gente está muito contente com esse evento que aconteceu aqui hoje, foi uma ideia da SIC Mulher em Junção com a Prefeitura, e aí entrou o NED, entrou o NUMEC, e aí a gente precisava dessa integração, porque cada um entra ali com a saúde, a outra entra a Prefeitura com todos os equipamentos, a viabilidade aqui no parque, né? Então a gente ficou realmente muito contente com o resultado, é o primeiro, acredito que vai ser criado talvez até uma tradição aqui na cidade, que a gente gostou muito da participação, foi um dia lindo, né? E a nossa intenção era justamente essa, criar um dia de Outubro Rosa diferente, que juntasse ali com fraternização entre as mulheres, o autocuidado, né? Que seria com o aulão que a gente fez, e a mulherada gostou, e agora é o nosso piquenique rosa, mas a gente gostou muito, e obrigada a todos que participaram. Ano que vem, com certeza, tem mais. Olha, o Cicred não podia estar fora desse momento, porque é o momento que nós, mulheres, precisamos olhar para nós. A gente cuida de todo mundo ao nosso redor, né? Muitas vezes chega no final do dia, a gente fala, Nossa, não lembrei de mim. Então, parabenizo aí a iniciativa, que bacana, né? E tem tudo a ver com a gente do Cicred, a gente quer estar mais próximo da comunidade, inclusive em momentos como esse, daqui tão importante, né? Onde nos desafiou, fizemos exercícios, sorrimos, nos confraternizamos aqui, e agora para finalizar ainda com um delicioso piquenique. Então, gente, vale a pena. Mulheres, se amem, se cuidem, não somente em outubro, mas durante todo o ano.